Jesus é um amigo verdadeiro. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amigos são o verdadeiro tesouro da vida, uma bênção maior de Deus. E em Jesus temos o maior exemplo de um verdadeiro amigo. Sigamos seu exemplo e ensinamentos, meus amigos, pois ele morreu e ressuscitou por amor a todos nós, por amizade, para nos livrar dos nossos pecados. Vamos ser mais justos, mais compreensíveis, mais pacientes. Vamos perdoar e amar com o coração e em todas as horas estendamos nossas mãos aos nossos amigos. Amigos são uma expressão de amor de Jesus e através da amizade verdadeira prestamos homenagem à paixão e sacrifício de Cristo. Amigos são um traque de um plano